Hoje a Geração Futuro celebra um dia muito importante e necessário para todos nós brasileiros e brasileiras. O 12 de agosto é uma data que imprime a resistência de quem luta por direitos. Foi assim com Margarida que durante a ditadura militar lutou pelos direitos dos trabalhadores e por isso assassinada. Durante quase 17 anos de serviço prestado à população pernambucana, em especial da Zona da Mata, a Geração Futuro esteve presente ao lado da sociedade em busca da garantia de direitos de crianças e adolescentes, jovens, mulheres, população idosa, através da educação transformadora e emancipadora, fazendo com que esses grupos sociais, especialmente as minorias, pudessem ter vez, voz, direitos igualitários. Por isso, nesse dia em que o Brasil celebra o Dia Nacional dos Direitos Humanos, possamos nós, organizações sociais, empresas, poder público, sociedade civil, construir juntos um país sem distinção de cor, de religião, de sexo, de lugar, de origem, de classe social, cumprindo a nossa Constituição Federal e respeitando os princípios da democracia. É assim que a Geração Futuro vem tecendo direitos, insistindo e resistindo ao nosso legado político, econômico e social ainda precário e desigual. Legenda Adriana Zanotto